Vira a família e os amigos para o cinema na praça. No dia 16 de julho, terça-feira às 19h. Venha se encantar com os melhores filmes ao ar livre. Exibidos um gigante painel de LED. As sessões contarão com acessibilidades e a pipoca será grátis. Traga a sua família, seu sorriso e seu espírito de diversão. Vamos transformar Marimena em um verdadeiro cinema a céu aberto. Refleto de emoções e boas energias. O evento será realizado no centro de eventos, na rua Ivaí. O cinema na praça é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. E Casa do Verbo, Assessoria Cultural. Por intermédio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal. Ondeão e Reconstrução. Atenção de Marimena.